Ela diz que não para de ficar mexendo a boca Ela diz que sempre tem que tá com a boca cheia Eu fico imaginando essa coisa louca E o sangue começa a pular na minha veia Rasga o pacotinho, tira ele pra fora Morde com carinho, senão ele estoura Tem de morango, limão, maracujá De melancia, é só você chupar Chupa, 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 babalu Chupa, 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 babalu Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca De o Irangel, vem que a dança é louca Chupa, 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 babalu Chupa, 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 babalu Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca De o Irangel, vem que a dança é louca Ela diz que não para de ficar mexendo a boca Ela diz que sempre tem que tá com a boca cheia Eu fico imaginando essa coisa louca E o sangue começa a pular na minha veia Rasga o pacotinho, tira ele pra fora Morde com carinho, senão ele estoura Tem de morango, limão, maracujá De melancia, é só você chupar Chupa, 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 babalu Chupa, 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 babalu Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca De o Irangel, vem que a dança é louca Chupa, 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 babalu Chupa, 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 babalu Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca De o Irangel, vem que a dança é louca Chupa, 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 babalu Chupa, 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 babalu Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca